Vídeo rápido, como tirar essa parte de cima aqui da torneira, no caso pra trocar o filtro, né gente? Olha só, aqui na parte de trás vai ter uma trava, aí é só você puxar ela pro lado daqui de onde você abre a água, tá gente? Você vai puxar ela toda pra cá e vai puxar isso aqui pra cima. Deixa eu pegar de longe aqui, porque senão eu não consigo fazer, né? Deixa gravando aqui, beleza, ó. Vou puxar isso aqui tudo pra trás e vou puxar com a outra mão isso aqui pra cima. Beleza. E fui dando umas mexidinhas, tá gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. A trava, eu vou jogar ela toda pra cá, ó. Tá vendo? Pro lado de onde que puxa, ó. Que aí ela vai soltar essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Que prende. Aí é só jogar pra lá e puxar pra cima. É só jogar pra lá e puxar 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 pra lá